Com o impedimento do ministro Dias Toffoli, chama a julgamento o agravo regimental na ação penal nº 508. Gravante do Ministério Público Federal, agravado Sebastião Ferreira da Rocha. Ministro Marco Aurélio, com a excelência relator. Presidente, o pano de fundo é a determinação de cumprimento do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei nº 9.296, de 96, ou seja, a degravação da fita alusiva à interceptação. É o relatório. Eu estou conhecendo o agravo, que é a decisão do relator com carga decisória, com carga concreta, desafio regimental. No mais, estou reiterando, presidente, o que consignei ao deferir a degravação. A existência de processo eletrônico não implica o afastamento da Lei nº 9.296, de 96. O conteúdo da interceptação telefônica verificada registrado em mídia há de passar pela degravação. Também cumpre solicitar ao juízo da 2ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Amapá a mídia para a degravação da interceptação telefônica mencionada na denúncia. A formalidade, digo, é essencial a valia como prova do que contido na interceptação telefônica. Está prevista de modo claro na lei de regência. No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. Frize-se por oportuno que a referida formalidade não está retratada no documento de folha 409 a 453. Neste, constam apenas trechos de inúmeros diálogos obtidos em dias e horários diversos, não havendo a transcrição integral de nenhum debate ou de nenhuma conversa envolvendo o agravado e os demais envolvidos. Estou desprovendo, presidente, o regimental. Bom, aqui, o que está em discussão é aquela questão consistente em saber se há obrigatoriedade de degravação da integralidade da interceptação ou se apenas do que for necessário a instrução. Nós sabemos que há situações em que, se for fazer toda a degravação, paralisa-se na prática. Eu sou o ministro de Teori. Do precedente, um esclarecimento a pena do plenário, no caso da Operação Furacão, em que não se observou o prazo peripitório na alusiva à interceptação e tivemos mais de 40 mil horas de gravação. E aí, o tribunal, diante dessa peculiaridade, determinou a entrega da mídia. Mas penso que este não é o caso concreto. E a própria lei prevê que, feita a degravação, deverá ser expungido do que virá a ser juntado ao processo, o que não diga respeito ao próprio processo. Presidente, eu vou pedir bem ao ministro Marco Aurélio para, adotando a jurisprudência firmada no plenário do Supremo, que eu tive a oportunidade de consultar, considerar legítima a degravação das partes que interessam, sem necessidade de degravar justamente aquilo que não interessa. Nada impedindo que se dê acesso amplo aos interessados da totalidade da mídia eletrônica. Então, eu vou pedir vênia para dar provimento. Ministro da Rosa. Ministro da Rosa, eminente relator e forte na decisão do plenário, inquérito 24-24. Estou acompanhando a divergência aberta pelo ministro de Teori, entendendo pela necessidade de degravação apenas daqueles trechos da interceptação que embasam e que aqui, no caso, eu ainda destaco o aspecto de uma quase preclusão, porque essa matéria já está aqui sendo debatida e em oportunidades anteriores não foi levantada. Presidente, vou ressaltar mais uma vez. Se ficou a meio caminho no cumprimento da lei, só se degravou uma parte. E essa parte, segundo o acusado, não viabiliza o direito de defesa. Mas... Interessante. E eu estou sensibilizado pelos argumentos do ministro Marco Aurélio. Isso tem me preocupado muito, porque a transcrição de apenas trechos da degravação dificulta sobremaneira a defesa. Parece que isso ocorreu, no caso, segundo o eminente relator. Eu tenho resolvido essas questões mandando entregar o disquete, a transcrição integral para a defesa, para que ela possa agir como entender de direito, que é uma das soluções, me parece, mais factíveis. Pediu e foi entregue. Foi entregue. Aqui pediu e foi entregue o CD. Foi entregue. O problema não é esse. O problema é ter-se a dualidade. A mídia e uma parte degravada. E essa parte degravada é a que atende à persecução criminal. E não mais quanto ao exercício de lei de defesa. Será que o interessado aí, a família dessa degravação oficial, pode ofertar a degravação do que lhe interesse? Mas aí, ministro Paco Aurelio, apenas pensando em voz alta, eu sempre imaginei o seguinte, quando a defesa tem a copa integral, ela pode se contrapor à acusação e apresentar aqueles trechos que entende relevante para fazer a contradita, que entender é conveniente. Quer dizer, ainda que tenham sido transcritos apenas os trechos que interessem, pois não. O relator, pelo menos o relator, já que deverá preparar um relatório, um voto e um revisor, terão que considerar o que foi degravado e terão que ir também à mídia, né? E aí, extrair dessa mídia trecho que, porventura, possa corroborar o que revelado como conteúdo pela própria defesa. Aqui nós estamos diante... Ou se degrava tudo ou não se degrava nada. Aqui nós estamos diante de um... Muitas vezes, proceder-se à degravação total significa simplesmente a paralisação da ação. Mas eu pergunto, o relator não poderia fazer isso de ofício? É imperativa, não dispositiva? Claro, claro. Eu, por exemplo, não poderia determinar? A lei é imperativa quanto a essa formalidade que é essencial à avalia do ato como prova. O que me impressiona, ministro Macordelli, eu estou absolutamente sensibilizado por o que V. Exª está dizendo. É que naquele caso da Operação Furacão, por exemplo, havia uma impossibilidade prática. 40 mil folhas de... E lá era a defesa, aqui não, aqui é a acusação. Se o juiz relator do caso entende que realmente cabe a degravação, nós vamos aqui no plenário dizer que o relator não pode determiná-lo? Eu não estou entrando na questão da nulidade ou não das degravações em todo ou qualquer caso. Mas o juiz relator aqui é o instrutor do processo. Entendi. Ele mandou degravar. Mandou degravar. É o Ministério Público que está... Ah, entendi. Nós vamos caçar a decisão do relator que mandou dizer que ele degravar. Agora eu entendi a questão. O relator entendendo conveniente para a instituição a degravação, essencial até para compreensão dos argumentos de parte a parte, esta decisão do relator é que está sendo contestada. Está bem. Eu não estou. Está bem. Ainda não vou. Está bem. Agora estou bem informado. Sr. Presidente, o que eu entendi da discussão, quem pediu foi a defesa. Não, e quem pediu foi a defesa. Quem pediu foi a defesa. Foi a defesa. Deixa eu ver o entrói toda a minha adição, porque eu só transcrevi no voto a parte alusiva à fundamentação de... Ele definiu o pedido da defesa. Esse aspecto é que a degravação contida no documento de folha 409 a 453 se mostrou parcial e não total. Deixa eu ver quem requeriu. Só ver aqui, presidente, não tinha só a grave decisão. No meio da petição, a defesa requeriu a abertura de prato 10 dias para oferecer respostas inscritas no sistema do artigo. Vossa Excelência determinou o encaminhamento do processo, procuradoria e manifestação, só o momento que a atenção precisa dar especial, não há falar em aplicação das inovações. Lembra, exceção... A exceção do... Aí, o Ministério Público foi quem requeriu a sequência da ação, extraindo-se cópia da mídia de folha 2664 para entrega ao acusado e a intimação do advogado, visando a juntada das alegações finais no prazo de 15 dias. Então, eu decidi, conforme continua o item 9 da manifestação titular da ação penal, a denúncia foi recebida, o processo veio a ser deslocado para o Supremo. Descabe voltar à fase ultrapassada, no mais, tem-se como procedente que preconizado quanto a viabilizar a cópia da mídia, a defesa e abrir prazo, indefir o pleito de retorno à fase anterior. E, posteriormente, interceptação telefone de Sebastião em petição, assinar digitalmente por profissional da advocacia, levando em conta o pronunciamento, que eu mandei entregar a mídia, requer, antes da abertura de prazo para apresentação das alegações finais, a degravação. Houve requerimento, portanto, da defesa e eu deferi esse requerimento. Eu deferi o requerimento da defesa, presidente. Ministra, olha. Senhor presidente, eu mantenho com todo respeito o meu voto porque eu vislumbro uma atitude absolutamente protelatória neste requerimento. Na medida que a denúncia foi recebida, em 2005, o acusado foi interrogado, apresentou defesa prévia, nada legou sobre eventual degravação dos diálogos interceptados, que já estavam, no que interessava a denúncia, degravados, transcritos. Veio a remessa dos autos a esta corte, a defesa foi intimada a manifestar-se, sem atender, entretanto, ao chamado judicial, uma certidão, eu estou me louvando aqui do parecer, mas eu examinei esses dados. Houve, então, um despacho do eminente relator, determinando a intimação das partes para alegações finais. Novamente intimada, a defesa manteve-se silente. Esgotado o prazo de alegações finais e após o Procurador-Geral da República ter pedido a designação de defensor dativo para a defesa do acusado, veio aos autos uma petição subscrita pelo mesmo advogado que sempre defender o réu, que em petição de janeiro de 2007, pediu que o feito retornasse à fase inicial do artigo 396, com a redação da Lei nº 11.719, para permitir, aspas, que o acusado possa responder articuladamente à denúncia do Ministério Público. Nesta mesma petição, a defesa do acusado referiu-se a um requerimento da degravação ou cópia da mídia digitalizada juntada aos autos, fecho aspas, que até aquele momento ainda não havia sido apreciado. Indecisão, juntada a Folhas 27 e 24, o eminente relator acolheu a manifestação do Ministério Público e indeferiu o pedido, porque, na verdade, destacando que ante a organicidade e a dinâmica do direito, voltaram à fase ultrapassada para cogitar essa altura da observação da questão do interrogatório, que fosse a peça final. E, no mais, termina o despacho, tem-se como procedente o que preconizado quanto a viabilizar cópia da mídia de folhas tais à defesa e abrir prazo para a formalização das alegações sinais. E aí houve a oposição de embargos declaratórios, em que se afirmava que não havia, enfim, se apresentava alguma impugnação e esses embargos foram acolhidos para esclarecer que a simples sequência de colocação dos itens da decisão embargada conduzia a que se inferisse que o prazo relativo às alegações sinais seria contado após a entrega da mídia à defesa, no que, em última análise, haveria elementos do processo, de qualquer forma, enfim. Então, aqueles declaratórios foram providos para esses esclarecimentos. Então, na verdade, agora, por força de nova petição e que vem a questão da apresentação, esse requerimento de degravação. Então, com todo o respeito, eu já, como aqui disse, o processo marcha para frente. Não dá para voltar, eu, desde 2005, né? Pró-telação. Detalhe, aqui se trata de nulidade absoluta, que não preclui com a passagem do tempo, já que, a meu ver, pelo menos, a formalidade é essencial, a valia do ato, a valia da prova, né? E hoje nós sabemos que não há mais, principalmente no processo penal, campo específico para sanear-se o processo. Presidente, eu pedi que o juízo mandasse a mídia que serviu de base, que serviu de base à denúncia, né? Mandasse a mídia, a mídia está no processo, porque esse processo veio deslocado ante a assunção da cadeia de deputado federal pelo acusado, né? Houve desmembramento, mandaram o processo quanto ao acusado, então eu pedi à mídia, né? E determinei a degravação. E contra esse ato, que foi o ministro Luiz Souto. Sr. Presidente, eu também tenho aqui anotações que conduzem exatamente essa preclusão. Só depois das alegações finais, depois de ter obtido a mídia e de posse da mídia poderia ter empugnado degravações eventualmente incorretas, é que a parte vem, depois das alegações finais, solicitar a degravação integral pelo mesmo advogado constituído no processo. Data máxima vem, né? Os magistrados sabem quando essas manobras da defesa tendem a tornar infindável o processo. Eu tenho essa cautela e eu vou acompanhar a jurisprudência exatamente por esse quadro fático e peço vênia para prover o recurso do Ministério Público. Sr. Presidente, eu penso que a situação colocada nesses autos é distinta daqueles precedentes que foram citados. Por quê? Porque aqui o que nós temos? Na fase final de diligência, no 499, se requeriu a degravação à defesa. O relator entendeu por bem deferir. O tempo desse despacho até o julgamento dessa causa, provavelmente essa degravação já estaria nos autos. Já estaria nos autos. Vamos e venhamos e vamos trazer a realidade temporal às coisas. Não se reabriu a instrução porque o ministro relator no seu despacho não anulou nada. Simplesmente deferiu a degravação na fase do 499. Não foi isso, ministro Marco Aurélio? A degravação... O despacho que é agravado não assenta nenhuma nulidade. Não assenta nulidade de denúncia, de instrução, nada. Só que eu refutei, e essa matéria não está em jogo, não é? O pleito de abertura de prazo para o acusado se manifestar quanto à denúncia. Eu disse que o direito é orgânico e dinâmico e que, à época, não incidia a lei que previa essa abertura de prazo. Então, V. Exª indeferiu essa parte do pedido da defesa. O que se discute aqui é uma ordem do instrutor do processo de deferir a degravação. Vamos e venhamos. Qual o prejuízo à acusação? Eu não estou partindo de premissas de nulidades, de impossibilidade de julgar sem degravação. Não estou entrando nesta questão. Eu estou aqui analisando do ponto de vista de um colegiado que julga a ação penal e que, por ser um colegiado, as ações e os inquéritos são dados a um dos juízes para fazer a instrução do processo. Ora bem, esta decisão do eminente ministro Marco Aurélio poderia ser feita de ofício. De ofício. E nós vamos caçá-la aqui. Não envolveu decisão de nulidade. Assentei que não estava em curso ainda o prazo para alegações finais, porque nem a mídia a defesa recebera. E aí é um fato que está me impressionando, data vênia, no sentido da argumentação do eminente ministro relator. O item 12 do parecer do Ministério Público diz o seguinte, os diálogos referidos na denúncia e que sustentam a acusação foram degravados e estão transcritos no documento de folhas tais. O acusado, quando feito ainda tramitado perante o juízo da segunda vara da sessão judicial do Amapá, solicitou vista dos autos do procedimento de interceptação, que continha as gravações de todos os diálogos interceptados, tendo-se definido o requerimento. O documento anexo comprova que o advogado do acusado retirou os autos que atualmente devolveu após 30 dias. O que eu estou verificando aqui é o seguinte, é que, na verdade, a transcrição que foi feita e que chegou às mãos do acusado, na verdade, são só aqueles trechos que constam da denúncia. E ele agora quer a transcrição integral, até para contextualizar. Se se pinçou da fita e se degravou, o que interessou a persecução criminal? E a defesa, como é que fica? Isso é que impressiona, parece-me que... A defesa tem vista da mídia e não aponta nenhuma incorreção naquela degravação e nem diz que do contrato. Não sei se teve no juízo, mas requerir para entrega, como preconizado pelo Procurador-Geral da República, porque preconizou, requerir ao juízo a remessa da mídia. Chegando à mídia que veio, então, o pleito da defesa no sentido da degravação. Porque da denúncia só constam, e do documento que a acompanha, só alguns trechos dessa interceptação. É porque a informação que tem aqui é que ele obteve. A mídia. Pois não. É bom que estejamos atentos para o seguinte fato. Mantido a decisão do relator, é muito provável que a parte, logo em seguida, virá com o pedido de reabertura do prazo. Vai dizer que ele respondeu à denúncia sobre os fatos que foram pisados e que agora, com a degravação, novos elementos surgiram. Então, portanto... O ministro relatou e indeferiu... Não é para fim, sim, não é para reabrir instrução, é para fim de... E o ministro relatório informa que nem começou a correr prazo para as alegações finais. Nós estamos nessa fase, na fase que antecede as alegações finais. Aí, daí, fase de instrução. Pois não, ministro Toffoli. O salário se prossegue, ministro Toffoli. Só para concluir, para deixar claro, senhor presidente, que eu não estou entrando na discussão de possibilidade ou impossibilidade de apenas entregar a mídia. A premissa do meu voto é que, se o juiz e o instrutor entendeu por bem que, no caso, que, no caso, deveria ser feita a degravação, seja de ofício, seja requerimento da defesa, seja requerimento do Ministério Público, eu penso que é o juiz e o instrutor do caso. E que não há motivo para que o plenário a reforme. Qual é o prejuízo? Qual é a nulidade? Qual é a razão pela qual essa decisão do instrutor do caso, da ação penal, deva ser reformada? Eu não vejo razões para ser reformada. Não vejo motivação. Só porque eu já estou concluindo depois, com a excelência. Então, só para dizer que eu acompanho o voto do ministro relator, sem me comprometer com outras questões que os colegas colocaram aqui. Só para ficar bem claro isso. Eu só queria ponderar que o destinatário da prova é o órgão julgador. E, no caso, aqui é um órgão subjetivamente complexo. O que dispõe a lei? Que o juiz do caso, quem vai julgar, que é o destinatário da prova, deverá rejeitar as provas inúteis ou meramente protelatórias. Então, suponhamos que o relator entenda que a prova seja útil e o Ministério Público, que é parte, entenda que a prova seja inútil, seja meramente protelatória e que vai acabar, por exemplo, implicando a prescrição da persecução penal. Quer dizer, o Ministério Público tem o direito de agravar. E quem vai julgar esse agravo? O plenário. O plenário. Então, quer dizer, na verdade, o plenário, eventualmente, ele pode entender que, muito embora o relator seja instrutor do feito... Veja a situação concreta, houve degravação parcial... Não, não, não é no caso concreto, eu digo uma tese firmada. E aí, quando se pretendeu a degravação total, o Ministério Público se opôs. Certo. Eu presumo que normalmente ocorre. Deve haver algo que atende a defesa. Ah, sim, V. Exª, entende que o Ministério Público se opôs porque ele tem, teme, o conteúdo da parte do emanescente. Não foi o Procurador-Geral da República, porque a denúncia já veio lá do Estado do Amapá. Não, apenas a fixação da tese, que, eventualmente, o plenário pode entender que a transcrição integral não seja necessária a despeito de o relator ter entendido. Se o Ministério por recorrer, nós podemos decidir diferente do relator. Presidente, eu gostaria de fazer duas observações apenas para pontuar e para outros julgamentos não ter nenhum tipo de confusão sobre o meu posicionamento. Eu considero que não há nulidade, tenho que a circunstância tanto de ser deferido quanto de ser indeferida, que não é imprescindível que haja degravação, e isso fica ao talante, segundo o que se comprovar como necessário pelo juiz, pelo órgão julgador. Considero que é válido, sim, o processo no qual não se tem a degravação de todo o conjunto, desde que o órgão julgador assim entenda. Portanto, não vejo nenhuma nulidade em qualquer tipo de apresentação, de transcrição de conteúdo que não seja integral de degravações de escutas telefônicas que sejam realizadas. Entretanto, o que se mostra neste caso parece-me diferenciado. O relator do caso, o Supremo, entendeu como não sendo protelatório, não sendo indevido e não é antijurídico, o deferimento do pleito da defesa em momento próprio, sem qualquer reabertura do prazo, que me levaria a pensar numa protelação. Então, com estas pontuações expressas, senhor presidente, porque eu sou, inclusive, fui redatora para o Acórdão, um habeas corpus, no qual se discutiu exatamente a possibilidade de não haver a degravação, e permaneço com esse mesmo entendimento, mas, no caso específico agora posto, tenho que, não há nenhuma ilegalidade, não há nada a ser acolhido ou provido no agravo do Ministério Público. Razão pela qual, com estas ponderações e acentuando estes pontos, eu estou, neste caso, também negando provimento ao agravo e acompanhando, portanto, o ministro relator com as vênias da divergência. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia aos que divergem, mas vou acompanhar o relator para negar provimento ao agravo. Primeiro, isto sem entrar nas teses que foram veiculadas aqui, eu também já manifestei minha posição com relação à entrega da mídia, mas, neste caso concreto, eu entendo que o relator, utilizando seu prudente arbítrio, entendeu que era necessária juntada da transcrição das escutas telefônicas para melhor compreensão da questão. Eu entendo e vejo, e com devido respeito, que o Ministério Público se insurge contra essa providência que é própria do relator, a meu ver, que poderia ser determinada até de ofício, dizendo o seguinte, do item 17, de forma vaga e um tanto quanto abstrata, sempre com o indivíduo respeito, a transcrição integral das interceptações, como que era defesa, certamente levará anos para ser executada. Eu não acredito, data vênia, que levará anos, levando os crimes necessariamente à prescrição. Também, numa análise muito superficial, tendo em conta, inclusive, que o réu é acusado de inúmeros crimes, 288 do Código Penal, 317, que é corrupção passiva, cuja pena varia de 2 a 12 anos, ainda que medeiem 5 anos entre o recebimento da denúncia e até a presente data, e eu não creio, data vênia, pelo menos nessa avaliação preliminar, que a denúncia esteja próxima. E, ademais, imputa-se ao acusado, não só esse, 317, 319, e ainda o artigo 90 da Lei 8.866, que é a Lei de Licitações. Se houvesse realmente a possibilidade real e efetiva da prescrição, eu penso que o Ministério Público deveria ter colocado isso com todas as letras, apresentando, inclusive, dados concretos. De modo que, especialmente em respeito à decisão do relator, que, no caso concreto, considerou imprescindível esta prova, eu vou acompanhar Sua Excelência, negando o provimento ao agravo. Ministro Gilmar. Isso é um caso que me causa desconforto. Já naquele precedente, eu me manifestei no sentido da necessidade da degravação. Era um caso de todo singular, e a lei, é claro, mas é evidente que nós estamos sendo, a toda hora, atropelados por essa evolução tecnológica. Não só hoje, a capacidade, inclusive, da escuta telefônica, todos esses novos aparatos, há um pouco de mito, mas também de realidade em torno desse assunto. A própria vulnerabilidade, no que diz respeito à privacidade, quando se fala hoje na possibilidade, ainda pouco lia um texto, em que se falava a possibilidade de se fazer monitoramento de residências, ou que esvazia a ideia da inviolabilidade do domicílio, a possibilidade de se fazer busca e apreensão nos computadores, a partir de um monitoramento de um aparato tecnológico. Em suma, temos aí uma série. E, claro, aqui também, só amontoamos essas gravações em função do desenvolvimento tecnológico. Agora, o colegiado se pronunciou sobre isso, e eu temo que nós produzamos uma insegurança jurídica se começarmos a ter variações em torno desse assunto, inclusive suscitando discussões sobre nulidade ou não. Eu tenho a impressão, eu venho consolidando a impressão em torno disso, que essa lei, o ministro Macquarie, inclusive, já apontou isso várias vezes, a própria lei que disciplina a interceptação telefônica, 9296, ela está, quer dizer, ela já nasceu com problemas, porque, ao fixar o prazo, e isso já foi apontado aqui várias vezes pelo ministro Macquarie, de 15 dias, obviamente que ela operou... Por mais 15 apenas. E acabou sendo, e pode ser renovado por 15 anos. Quer dizer, em suma, ficamos num quadro que... E até de difícil interpretação, ou por via interpretativa, fazer essa limitação. Então, nós temos já esse problema. E fica o juiz, então, a renovar a cada 15 dias, não é, esse pedido. Às vezes, nós sabemos, casos de um ano e meio, dois anos de interceptação ou de escuta. Ao mesmo tempo, nos vemos numa situação delicadíssima, porque, na medida em que consideramos a iliceidade de uma práxis, vamos para a prova ilícita. Nulificamos todo o trabalho realizado. É interessante que essa própria lei já foi uma resposta dada a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. quando o Supremo considerou não recepcionado o Código de Telecomunicações, porque entendia que ele não atendia a esse chamado requisito da reserva legal qualificada, as condições que a Constituição manda que a lei estabeleça, não eram atendidos no velho Código de Telecomunicações. manda que eu acho oportuna a discussão da matéria, eu vou pedir ver ao relator, porque vou ficar com a decisão tomada pelo colegiado, mas eu tenho a impressão que chega a hora do Tribunal fazer um apelo para que o legislador se debruce sobre a necessidade de reformulação, de atualização dessa legislação. Ministro, Vossa Excelência me permite apenas fazer uma colocação? Eu, como relator, eu vou ter que considerar não só o documento que revela a degravação parcial, acostado à inicial da ação penal, como também a integralidade da mídia. Talvez eu chegue, porque poderia fazê-lo, mesmo que não junte ao processo, a própria degravação integral para ter a visão do todo. Naquele caso que nós discutimos, da chamada Operação Furacão, o ministro Peluso trouxe argumentos que eram assustadores. Uma equipe de degravadores, taquígrafos, ocupacia por anos. E com o aparelho de interceptação que é multiplicador quanto aos telefones apanhados. Sim, pois é, é isso que eu estou dizendo, fruto dessa tecnologia, desses avanços. E por isso, nós chegaríamos também a um resultado... Você, se me permite, na verdade, a discussão aqui se resume no meio que se vai aprovar. ninguém pode, obviamente, esconder ou negar ao réu o acesso às conversas interceptadas. O que se discute aqui é se ele tem direito de obter isso no papel ou se basta que ele tenha acesso pela via eletrônica. Esse problema, provavelmente, no futuro, vai desaparecer na medida que o próprio processo vai ser todo eletrônico. no futuro, provavelmente, esse problema... Então, nós temos aqui um problema... O ânico não inviabiliza uma digitalização do áudio. Uma coisa é o áudio, outra coisa é o escrito. Evidentemente que não. Evidentemente que não. O processo não poderia ser mandada e gravada. Agora, nada impede que se considere a mídia eletrônica para todos os efeitos e a própria evolução tecnológica permita daqui a pouco a transcrição. Esse passa por alto. Eu uso isso com assessor e passa por aqui. Mas eu queria ponderar que essa denúncia é de 2005. Ao longo das interceptações, os órgãos persecutores já podem ir fazendo as transcrições e, ao longo do tempo, já fazer as transcrições. O que eu penso aqui, e o meu voto, eu insisto, é a maior respeitabilidade que temos que ter. Eu tenho no meu gabinete 14 ações penais. Portanto, sou instrutor, sou juiz e instrutor de 14 ações penais. E tenho 43 inquéritos. Todo dia estamos a proferir despachos decisórios nesses procedimentos. Se toda hora isso for levar levado à desconfiança, à necessidade de trazer ao plenário, realmente não andam os procedimentos. Eu penso que nós temos, nós temos que considerar o juízo daquele que está com o processo estrutório, que é o relator. E eu volto a perguntar, não poderia a sua excelência tê-lo feito de ofício? Sim. Não poderá a sua excelência fazer de ofício após esse julgamento? Poderá mandar... Isso também é recorrível. Decisão de ofício é recorrível. Mas o poderio pode, mas não foi o caso. O poderio pode. Mas a questão também, eu acho que... Eu penso que... Eu penso, volto a insistir, não estou aqui discutindo lidades, estou aqui a discutir uma decisão instrutória do eminente relator do feito. E o prejuízo que isso houve é o... Qual a sucumbência? Qual a sucumbência? Ah, porque pode levar muito tempo, mas isso já tem desde 2005, está apresentada a justiça. E foi apresentada a justiça porque houve uma investigação anterior. É a denúncia que é de 2005. Então, que prejuízo é esse? Por todos esses motivos, eu reafirmo minha posição acompanhando o eminente relator e, mais uma vez, alentando que nós temos que dar realmente o crédito a todos nós que somos instrutores de inúmeros procedimentos. Senão, nós viraremos um tribunal, um tacrim, um tribunal de alçada criminal. Porque todos esses despachos instrutórios vão ficar sendo submetidos ao plenário. Estamos aqui há uma hora e meia a discutir um despacho instrutório. Bem, eu... Não, eu só iria observar que, mesmo que seja de ofício, não se pode suprimir nem da defesa nem do ministério pelo recurso. Mas não é comum o plenário se debruçar em recursos dessa natureza de sorte, que é tão excepcional que a situação deve ser excepcional. Eu não meia acordo de ter julgado agravos de decisão de relator e definiu prova. Pelo contrário. Não, claro, naquele processo da PN 470, a excelência trouxe aqui vários agravos da defesa contra as determinações de provas, de desqualificação de provas produzidas. Isso é mais comum à defesa, mas não se pode sonegar esse direito a outra parte do processo penal. não. Ninguém está só reclamando. Não, mas o relator não é senhor absoluto para acertar que não pode recorrer. Eu também nego o provimento ao agravo, mantém a decisão do relator. Agora, por favor, eu já não me lembro como cada um votou. A ministra Carmen Lúcia me acompanhou, o ministro Dias Toff, o ministro Ricardo e agora o vossa excelência. Então, assim, negado o provimento ao recurso, vencidos os ministros Teori Zavascki, a ministra Rosa, o ministro Fux e o ministro Gilmar. Está encerrada essa sessão.